Sou um Mercedes-Benz O400 RSD do Rafa Saldi. Utilize agora também no Marco Polo Paradiso GV 1150 da CD3D Shop. Quer saber mais? Continue me acompanhando aqui no canal Simulador de Ônibus. Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Simulador de Ônibus. E hoje apresentando mais uma DLC para funcionamento do som Rafa Saldi Mercedes-Benz O400 RSD. Dessa vez para esse Marco Polo Paradiso GV da CD3D Shop. Adequando o peso do chassi e volume de tanque de combustível. Aqui acrescentando o motor OM447LA de 354 cv. E aqui a transmissão manual de 6 velocidades. Todos os itens participantes da DLC para utilização vão estar com o ícone do Rafa Saldi. Para ativação desse som é muito fácil. Aqui no gerente de mods, você vai inserir a parte 1 e parte 2 do ônibus. Caso prefira também o jogo de rodas para os ônibus da CD3D Shop. Aqui acima o som Mercedes-Benz O400 RSD. Caso queira também poderá inserir esses dois sons adicionais que vem também no som do Rafa Saldi. Que é o som que representa o interior do ônibus. E o som que representa o ruído do vento e da suspensão O400. E na prioridade máxima, esse arquivo da DLC que eu estarei disponibilizando para vocês. Aqui na parte de som, caso vocês queiram, podem estar seguindo aqui a minha sugestão. Vou seguir a sugestão padrão do Rafa Saldi. Aqui na parte de jogo, para simular melhor a física do ônibus. Vocês podem estar deixando as configurações nesses níveis de percentual. Para estabilidade do caminhão e do reboque. E também na parte de rigidez da suspensão. E aqui na parte de controles, vocês vão estar deixando na transmissão H. E aqui abaixo, caso queiram uma física mais aprimorada, podem estar seguindo essa sugestão de percentual de cada ajuste para o seu jogo. Sem mais delongas, agora vamos cair para a estrada a fazer o test drive do Mercedon O400. E aqui na parte de controles, vocês vão estar deixando o seu jogo. Aqui vocês puderam ver os sons complementares de cada item aqui do ônibus. E agora vamos acelerar. 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 Vamos lá. 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 Aproveite para fazer a sua inscrição aqui no canal Simulador de Ônibus e também ative o sininho para estar recebendo todas as notificações de novos vídeos e viagens aqui no YouTube. Me acompanhe também nas redes sociais. Facebook e Facebook e Instagram. E fique por dentro de tudo. Vamos lá. Link para o canal. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.